Eu quero ver, quero ver, sangue! Demorou, eu vou ter que matar o ti, porque na batalha de rima, você empata aqui Aí já era meu mano que eu vou te bater, fi, seu rap é piedista, então é patati Mas você não tem capacidade, bota aqui, aí já era, então não bota aqui, porque eu não sou o seu amigo Você tá ligado mano, é pra te matar na rima e eu já prossigo Vou te matar, vai ficar sem os dentes, cabelo bonitinho, mas cê não tem rima no pente Aí, você vai perder aqui pro cante, já era meu mano no seu freestyle e é frustante Mano, já é caralho, vai tomar no cu, aí Drew, você perdeu para o Drew Eu não tenho ideia no pente, eu te ensino, mas na batalha o seu verso que é fino O pente é fino e eu tô te matando, e cê vai vendo que agora eu vou te quebrando Aê, nessa cê pode passar o capaço, falou de patati, você que é um palhaço Leva o pé a sério, seu otário, e cê vai vendo que agora no bagulho eu tenho vocabulário Cante, pare de chiar, para com trocadilho, bosta e começa a rimar Aí, e deixa cê pode dar, eu faço a rima boa e nessa dita, meu mano, eu vou te quebrar No meio, porque você fez feio, não é patati, patatá, é futebol, eu vou te chutar pra escanteio Ai, 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 vamos lá, barulho para cima do Kurt, barulho para cima do Thiago 1x0, Thiago, Thiago recomeça, vai que vai Ce falou que eu ia empatar, só que eu faço a rima boa e nessa aqui eu vou te explicar Eu não vou empatar na levada, eu conheci o rap, ele que foi o gol da virada Então nessa fita, mano, eu não vou empatar Se a questão é jogo, agora eu vou virar Eu viro um MC, eu faço bom free E quando eu começo a rimar, cê começa a desistir Porque eu vim pra te oprimir igual um comprimido Seu verso nessa porra aqui só tá fudido Então com rap cê nem envolvido Por isso que meu freestyle agora, meu mano, quebra o seu ouvido Ô história, seu timpano, cê tá de caô Rima boa, o Thiago te ensinou Demorou, 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 demorou Vai, vai Cê falou de frente fino, no caminho É estilo um pé que vai perder e vai sair de fininho Morou, sua casa cai Para de fazer trocadilho, então comece a improvisar E não manda mais as rimas do samurai Se é que cê me entende Aí meu mano, nagma, cê não me surpreende Thiago, sua ideia é hilária Conta a virada, esse é o quê? Promoção de concessionária? Acho que é Se você tá moscando Cê tá ligado, mano, que eu já tô te afundando Mano, contra você eu não me recolho Estilo peito fino, seu talento é do tamanho de um piolho Então chega que eu cheguei elaborando Informação, eu sou tipo os tamanhos, eu chego retirando Terceiro 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 Eu matava, hein Ai, 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 ai Terceiro round e daquele jeito bate e volta Thiago começa Eu quero, eu quero, vai Terceiro Terceiro Ô Tami, ai, maluco, cê tá de deboche? Como que cê vai me comparar ao Orochi? Ae, cala a boca, eu faço poesia Seu freestyle vale por três São as 3 Maria Ai, na moral, sem maldade, sem calor Não é pra ganhar no pau, falou que é melhor Orochi Demorou Caminho, cê não trilha Estilo 3 Maria É estrela Porque meu rap brilha Ô Tami, é estilo 3 Maria Cante é tão foda que mais de 3 Maria Amaria Seu rap brilha, né? Não, não é, seu vacilão Cê é a 3 Maria e eu sou a constelação Ae, mas eu não tenho que te explicar E hoje é faxina na poeira estelar Demorou Vai pro seu lar Constelação Só quando cê fica no céu No lar Ae, meu mano Convistar ele eu não paro Se eu sou ruim Por que mandou escrever sua letra Na letra disparo Ae, cê não perdeu E cê tá ligado nessa fita cê perdeu Ae, meu amor Ó, ó, ó Cê só tá falando merda tio Isso é mentira E cê vai ver no carrinho a bola Respira Eu falei, me ajuda Eu tenho conteúdo A letra ficou tão bosta que eu tive que mudar tudo Vai, vai Demorou Eu vou te bater Mudou minha letra E foi criticado pelo Z3 Ae, já era Meu mano, olha só que esse é o seu fim Na próxima cypher não pede ajuda pra mim Fui criticado pelo Z3, moleque Foda-se, o Z3 eu fiz é pelo rap Ae, cê maldade e o bagulho é no dom Cê escreveu e eu roubei mais a cena que no seu próprio som Demorou Demorou Amiguinho, cê tá ligado Cê vai perdendo aqui nesse caminho Mano, aqui é sem treta Você não rouba a cena Pelo que eu vi, cê só rouba minhas letras Ooooooooooo CoAPP 2 a 1